Sejam todos bem-vindos de volta ao canal Saber é Poder. Hoje vamos explorar um tema interessante, 6 alimentos que devemos evitar guardar na geladeira. Embora muitos de nós tenham o costume de refrigerar todos os alimentos, há alguns que simplesmente não se dão bem com esse ambiente. Ao chegarmos da feira ou do supermercado, é quase instintivo para muitos de nós colocarmos nossas compras na geladeira, confiando no frio para manter tudo fresco e comestível por mais tempo. No entanto, poucos sabem que certos alimentos não reagem bem ao frio e podem até ter suas características comprometidas quando submetidos a baixas temperaturas. Além disso, alguns podem estragar mais rapidamente. Então, quais são esses alimentos? Vamos descobrir juntos e aprender como conservá-los corretamente em nosso dia a dia. Bananas, abacaxis e mamões, ao contrário do que muitos pensam, não devem ser guardados na geladeira. As baixas temperaturas interrompem seu amadurecimento natural, resultando em uma textura pastosa impedindo que atinjam o sabor ideal. O melhor é mantê-los em um ambiente fresco e arejado. Usar um suporte de frutas pode ajudar a evitar que amadureçam rápido demais. Os tomates também não devem ser refrigerados. Isso afeta sua textura, deixando os granulados, e diminui seu sabor natural. Colocá-los em um cesto ou tigela na bancada da cozinha, com o caule para baixo, pode ajudar a evitar pontos de pressão que levam ao apodrecimento. As batatas não se dão bem com o frio. O armazenamento na geladeira acelera a transformação do amido em açúcar, alterando o sabor e a textura, deixando-as doces e farinhentas. O ideal é mantê-las em um local fresco, seco e bem ventilado, preferencialmente dentro de um saco de papel ou pano que permita a circulação do ar e absorva a umidade. O alho precisa respirar. Na geladeira, ele tende a brotar e deteriorar rapidamente. Mantê-lo em um recipiente aberto, como uma cesta ou uma rede de pano em um local seco e ventilado, ajuda a preservar seu sabor e propriedades por mais tempo. E lembre-se, alho já descascado ou picado deve ser consumido rapidamente. Lembrar que cada alimento tem suas necessidades específicas de armazenamento não apenas ajuda a manter suas propriedades nutritivas e sabor, mas também contribui para reduzir o desperdício. Conhecer esses detalhes faz toda a diferença na hora de aproveitar o melhor que nossos alimentos têm a oferecer. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like se gostaram do vídeo. Agradecemos pela sua audiência e até a próxima! Obrigado!